E vamos direto com Edna Maciel. Você há muito tempo tem acompanhado o programa Desenrola Brasil, o programa de quitação de dívida para quem está com o nome negativado, e aí desconto de até 90%. E Edna Maciel, boa tarde, seja bem-vinda. Como sempre acontece no Brasil, e agora não poderia ser diferente, são nessas ocasiões que os golpistas aparecem. Infelizmente, Douglas, boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no Dia News. Isso mesmo, e o brasileiro está sempre procurando, embora se divide, Douglas, ele está sempre procurando pagar essas dívidas, sempre arranjando um jeitinho para poder pagar, e de forma correta, através dos bancos, de acordos, negociações. E agora volta essa possibilidade de negociação nessa primeira etapa do Desenrola Brasil, diretamente com as instituições bancárias. E nós fomos até as ruas e também até as instituições verificar, fazer uma checagem, porque o Desenrola Brasil também já despertou aquelas pessoas que não gostam muito nem de pagar e ainda gostam de enrolar os outros. Ou seja, os golpistas, por favor, vamos dar uma olhada aí no material que nós preparamos para vocês ficarem bem atentos e não cair nesses golpes virtuais. Quem já não ficou tentado a clicar num link por oferecer vantagens ou algum outro motivo? Na hora que eu vejo, eu nem toco. De jeito, eu já faço deletando. Já esta empreendedora e o marido por pouco não caíram em um golpe em que no link que receberam, supostamente uma loja tentava confirmar uma compra. E recentemente se livrou de outro golpe, oferecendo negociação para o programa Desenrola Brasil. É assim que meu esposo sacou o dinheiro dele no banco. A aposentadoria? A aposentadoria. Aí em seguida entra uma mensagem, como se fosse do banco enviando essa mensagem que alguém estava fazendo uma compra, um saque naquela conta, com aquele número de conta do CPF. O programa Desenrola Brasil do governo federal foi lançado no último dia 17, com o objetivo de ajudar as pessoas a sair da inadimplência. Especialistas e representantes das delegacias virtuais já dão a dica para que você não acesse link em que você tenha alguma desconfiança. No caso específico do Desenrola Brasil, o site do programa dá algumas dicas. Entre elas, entre você mesmo em contato com o banco em que você está endividado. Outra, desconfie de sites suspeitos e que prometem milagres na negociação. O endereço oficial do Desenrola Brasil tem o termo gov.br. E não use terceiros para renegociar suas dívidas. Lembre que as dívidas com bancos estão sendo renegociadas. Dívidas com outras instituições ainda não entraram no programa neste momento. Se você já clicou e se fez alguma coisa desse tipo, não continue com a operação. Porque normalmente quem recebe um link falso ou que recebe algum tipo de informação falso, isso aí gera um boleto. E esse boleto, se ele pagar, ele vai ser creditado para outra pessoa. Pois é, a representante do Sindicato dos Bancários, nessa fala, estava falando de uma forma geral o que a gente deve atentar, que é a questão de pagamento dos boletos. Quanto à questão do Desenrola Brasil, ratificando o que foi falado na matéria, só é para tratar diretamente com o banco, com os bancos, e nada, Douglas, de clicar em link nenhum. O Desenrola Brasil não manda links para você. É você que está com a dívida, que deve procurar o banco, deve procurar as informações no site. Não clique nem no Desenrola Brasil e nem em outro programa ou promessas de negociações por um link, tá bom? Com você, Douglas. Obrigado, Edna Maciel, pela participação.